Fala aí rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, vamos fazer aquele pushzinho no Clash Royale e é o seguinte, tenho dois recados importantíssimos pra vocês, que é o seguinte, a gente está nesse push pra pegar 6.000, já cheguei a 5.900 e pouco aqui ó, 5.949 é meu recorde também, é, eu tô fazendo direto lá nas lives, a gente entra num push pro 6k, tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas a gente vai conseguir mano, e é o seguinte, se você quiser assistir a gente fazendo ao vivo o pushzinho, só seguir a gente lá no Facebook, tá aí na descrição o link, e também criar um outro canal, que vai ser um canal voltado apenas para vlogs, unboxing, review de filme e tal, esse daqui vai voltar a ser canal só de jogos, então a gente vai postar jogos aqui, e no outro canal a gente vai postar os vlogs, review de filme e tudo mais, então se você quiser assistir já sai o primeiro lá, que é sobre o filme do Aladdin, então se você quiser assistir o link vai estar na description mano, então acessa lá e é isso, bora lá, bora lá, bora lá tentar subir mais um pouco mano, cheguei a 5.949, na bita pro 6k, na bita pro 6k, mas é igual eu tava falando pra galera na live mano, é difícil, no começo é difícil porque parece que o jogo te trava pra você não conseguir chegar no 6k, tá ligado, parece que depois que você pega 6k, a parada vai mais de boa, não sei se vocês entendem, acho que vocês entendem o que eu tô falando, porque normalmente é difícil você chegar com um certo nível de troféu, igual, antigamente eu não passava de 5.000 e pouco, 5.000 e pouco, 5.200 eu acho, e agora é mais de boa pra eu passar, tá ligado? A gente vai levar aquela torre ali dele? Vamos levar aquela torre ali dele, show de bola. Beleza, não problema. Beleza, mano, não problema. Sim, eu vou defender ali, mano. É, não foi um dos melhores avanços ali que eu dei, mas tudo bem. Eu quero que ele faça o punch de lava pelo lado que eu vou atacar, velho, aí vai me ajudar. Eu quero que ele faça o punch de lava pelo lado que eu vou atacar, velho, aí vai me ajudar. Se ele fizer o punch de lava do mesmo lado que eu faço o meu punch, ele não chega na minha torre nem puder. Foi o que eu falei, mano. O deck de lava round, se ele fizer o punch do mesmo lado que eu, ele não segura, tá ligado? É isso aí, uma vitoriazinha. Vamos continuar. Eu tô tentando upar minhas cartas, esse deck que é o único deck que eu tenho maximizado, então é o melhor deck que eu consigo usar. Mas eu quero, eu tenho algumas outras cartas maximizadas e eu quero maximizar outras cartas pra poder às vezes dar uma variada também. Mas na faixa de troféu que eu tô, eu preciso usar cartas maximizadas, senão fica difícil, tá ligado? Vamos ver o que ele tem aqui pra nós. É bom, foi bom. Matou o margo, ele gastou um zap, foi bom pra caralho. A gente vai levar a torre ali ainda. Foi muito bom, mano. Foi very, very good, man. Nossa, eu joguei a parada de fogo ali. Eu que, eu, eu... Meu mago acertou o espirro de fogo dele e não matou, velho. Que coisa ridícula. Eu sabia que ele ia jogar valquíria, por isso que eu nem forcei muito ali, não. Beleza. Vou aproveitar aqui e fazer mais pressão nele. Show de bola. Agora ele vai vir pra pressão também. A gente tá bem na vantagem, tá bem tranquilo o... Tá bem tranquilo esse fight. A gente vai levar aquela torre ali. Beleza. Agora é mais segurado desse lado aqui, porque ele tem 20 segundos pra levar nossa torre inteira aqui. É, vai jogar relâmpago. Ele não tem como levar, velho. É muito dano pra ele fazer em pouco tempo, mano. Beleza. Levamos mais uma. Rumo ao 6K, meus queridos. Rumo ao 6K. Foi de boa, foi de boa. Mais uma vitóriazinha. Tamo com quanto agora? 5.818, mano. E subindo. Então é isso, galera. O vídeozinho foi rapidinho, só pra falar pra vocês. Pra curtir a nossa página lá no Facebook. Pra vocês verem esses punchzinhos e tal. Se vocês quiserem ver vídeos. Vou voltar a trazer bastante gameplay aqui pra vocês. E lembrando que o nosso novo canal, tá aí na descrição, se você quiser assistir o primeiro vídeo. É o review do filme do Aladdin. Então se você quiser ir lá assistir, tá bem da hora. Então é isso. Muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, compartilhar, beijar na boca e é nóis. Valeu, rapaziada. E aí